Olá investidor, esse aqui é você, o nosso investidor Oron. Na verdade todos nós devemos saber como investir com segurança, não é isso? E eu aqui, depois de receber várias perguntas dos assessorados, resolvi fazer esse vídeo para dar os 10 passos de como investir com segurança. Vamos a eles. Prazo de aplicação. Orientação número 1. Será que você realmente já pensou por quanto tempo o seu dinheiro poderá ficar investido? Qual é o sonho que você deseja realizar com esse dinheiro? Uma viagem, um consumo que pode ser a compra de um carro, um equipamento novo para sua casa, não importa. Você sabendo o valor, você tem que estar poupando para ele. E poupar é reter parte do que você ganha e investir logo a seguir. E esse investimento pode ser de um ano, dois anos, acima de dois anos. Neste caso, eu estou te dando a regra de ouro para você pensar nesses primeiros investimentos. E eu te oriento, acima de dois anos seria o ideal por questões de planejamento tributário. Isso faz uma diferença enorme na tributação do retorno dos seus investimentos. Se você já é um investidor ou pretende ser um investidor mais ativo, você em algum momento realizou um teste que era um teste para identificar se você tinha um perfil conservador, moderado ou agressivo. Se você não fez esse teste, faça agora, busque lá no site da sua instituição financeira ou da sua corretora. Esse teste, na verdade, ele te mostra como você vai fazer as suas primeiras aplicações e a que risco. Esse risco é mensurado dessa forma com esses três perfis na maioria das vezes. E lembre-se, quanto mais rentabilidade você buscar num investimento, maior o risco que você estará correndo. Agora, geralmente, esse tipo de atitude está dentro do perfil mais agressivo daquelas pessoas que já conhecem um pouco mais sobre o mercado financeiro. Corretoras de valores, será que você é aquele investidor que ainda usa apenas a corretora do seu banco? Onde o melhor investimento é feito através das orientações que o seu gerente dá? Desculpe, o investidor consciente hoje sabe que existem as corretoras independentes, além do banco que você trabalha. E aí vale a minha dica. Essas corretoras, elas têm boas aplicações, ou seja, títulos à sua disposição. São um verdadeiro balcão ou shopping center de títulos para que você possa investir. E lá também tem os consultores especializados, os advisors, que irão ajudar você nos seus primeiros investimentos ou até melhorar a performance do atual investimento. Pense nisso. Nós falamos lá atrás do seu sonho, o que você deseja adquirir com esse investimento. Em qual prazo você deseja adquirir esse bem, esse consumo. E aí é muito importante você entender que depende de cada instituição e de cada título o valor mínimo a ser aplicado. De repente, você vai fazer só um aporte inicial maior. Mas eu te aconselho, se você é um investidor regular, que faz todos os meses, fazendo o aporte inicial e depois aplicações mensalmente, isso te dará uma maior rentabilidade no futuro, porque você está sendo disciplinado e guardando todos os meses. Mas lembre-se, esses aportes dependem de cada instituição e de cada título. Ora, tem uma outra coisa que eu vejo que as pessoas não levam em conta e deveriam ficar mais atentos. A questão dos impostos. Todas as aplicações financeiras sobre os seus rendimentos incidirão em impostos. Na maioria das vezes, o imposto de renda e o IOF. Por isso, é importante você saber por quanto tempo poderá deixar o seu dinheiro investido. O investidor consciente quer pagar a menor taxa de tributação nos seus investimentos, ou seja, na rentabilidade deles. Pense nisso. Taxas. Taxas de administração, corretagem e TED. É isso mesmo, aquela taxa que você paga vai transferir um dinheiro para a sua corretora ou para a sua conta de investimento. A depender do valor que você investe, essa taxa é muito importante você observar o quanto você está sendo cobrado antes de fazer a aplicação. Porque tudo isso, no final, interfere na rentabilidade real desse investimento. Bom, meu amigo, agora vamos falar sobre rentabilidade líquida. Líquida de impostos, líquida de taxas, que eu aqui citei nesse vídeo. Agora, é muito importante que você fique atento que todo e qualquer bom investidor sabe que a rentabilidade líquida deve ser acima da inflação do período que você está medindo. É isso mesmo. Portanto, se você quer saber se o seu investimento é um investimento que está valorizando o seu dinheiro, ele tem que estar rentabilizando de forma líquida acima da inflação. Fique atento a isso. Uma outra questão que eu vou fazer um vídeo específico para você é sobre alguns indicadores de mercado que balizam o mercado de renda fixa. É isso mesmo. E esses indicadores geralmente são citados como CDI, taxa Selic e taxa de juros reais. Portanto, me acompanhe que eu vou falar um pouco mais sobre esses indicadores e como eles são importantes no nosso dia a dia. Uma outra questão é a questão do risco. Todo investimento que você faz, corre-se um risco maior ou menor. Lembre-se do perfil do investidor que falei lá atrás, logo no início desse vídeo para ti. Portanto, uma coisa que eu vejo acontecendo muito com os meus assessorados é a questão do risco dele fazer saques antecipados, portanto, antes do término do vencimento daquele título que ele fez o investimento. Nesse caso, além dele pagar uma tributação maior do que se ele ficasse até o final do investimento, ele ainda corre o risco da valorização do mercado daquele título, que a depender do momento da economia, o título pode estar valendo mais ou menos. Ele vai receber o seu principal, mas poderá receber uma menor rentabilidade naquele período. A outra questão é a quebra do emissor. Vamos falar, por exemplo, do emissor bancário. Você comprou um CDB, que é de uma instituição financeira, e essa instituição financeira quebrou. É isso mesmo, quebra do emissor. Então, fique atento às informações daquela empresa, daquele banco que você fez um investimento. Eles são os emissores. Bom, falei de risco. Agora, nossa, Jusvaldo, como eu faço para mitigar os riscos? Quais são as garantias que eu tenho? Bom, meu amigo, eu vou te dizer o seguinte, ao longo de muitos anos eu aprendi que no mercado financeiro, para mitigar risco, você começa primeiro aprendendo mais sobre investimentos. Daí a importância de estudos e acompanhar os canais de finanças e outros blogs que têm disponíveis. Mas se você seguir o Dinheiro Futuro, com certeza eu te darei o passo a passo do investidor consciente. Uma outra garantia que você pode ter também, e vale aqui investigar, e vou fazer um vídeo para você, é sobre o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Ele é muito importante para as operações de renda fixa. E uma outra questão que eu vejo que as pessoas não observam, é a nota de risco do emissor. Essas notas de risco são atribuídas a todos os títulos que estão disponíveis, por exemplo, no seu banco ou na corretora de valor independente. Portanto, se você quer saber um pouquinho mais sobre eles, me acompanhe. E se você gostou desse vídeo, eu peço que compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificação. Só assim você saberá quais são os nossos vídeos sobre finanças e previdência para você. Dessa forma, eu me despeço com um grande abraço e boas decisões financeiras hoje e para o futuro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho